Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita prática e deliciosa para você fazer e vender. Hoje eu vou fazer cookies em formato de flores. Você já fez? Se não, eu vou te ensinar uma forma muito simples para que você pegue o jeito e não passe mais apuros se ele perdeu o formato. Esta forma de preparo não tem por onde dar errado. Eu vou trabalhar com uma mistura para bolos. Mas antes de eu começar com o preparo desta receita, já vou te convidando a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu chegar com receita boa para você. Para a receita de hoje eu vou utilizar a mistura para bolos Red Velvet. Tenho certeza que você vai gostar, além do sabor do visual destes cookies. Aguenta firme aí, porque ele é bem fácil mesmo. Não pisca, senão você vai perder. Eu já vou deixar para vocês na descrição deste vídeo toda a receita. Vai estar lá, completíssima. Então durante o preparo, presta atenção no modo dele e depois salva a receita para você. Tenho aqui, olha, a mistura para bolos. Coloque em um recipiente maior. Vou utilizar um ovo. E vou colocar também manteiga ou margarina, como vocês preferirem. E agora eu vou misturar. Fácil, não precisa de batedeira, pode dobrar a receita, triplicar a receita, fazer quantas vezes vocês quiserem. Enquanto isso, está misturando aqui, começou o preparo da receita, pré-aqueça o forno a 180 graus. Vai agilizar muito o processo de preparo dela. Olha lá, eu vou misturando muito bem até formar uma massinha. Não precisa colocar as mãos, se não quiser. Pode com a colher do começo ao fim. Silvia, eu prefiro sovar essa massa. Então vai com a pontinha dos dedos, para você não aquecer a massa. E aí ela vai começar a pedir um pouco mais de pré-mistura. E não é necessário. Eu acho interessante trabalhar com essa receita aqui, porque você pode usar, inclusive, manga de confeitar. Exatamente isso. Se você colocar um bico serra, por exemplo, um bico pitanga, fica perfeito. Ó, mexeu. Como eu vou usar forma, eu não preciso que ela solte das mãos. Se você for bolear, você vai levar essa massa para a geladeira por uns 15 minutos antes de utilizar. Que aí você consegue, inclusive, bolear. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho aqui uma forma de silicone em formato de flores. Você pode usar o formato que você quiser. Tem diversos modelos no mercado. Então é só escolher e começar a brincadeira. Mesmo sendo de silicone, ó. Dá uma olhada que ela está bem brilhante. Eu passei um pouco de desmoldante. Bem pouquinho mesmo. Para facilitar o desmolde depois que assar. Ok? Então vamos lá. Vou colocar com uma colher. Com o auxílio de uma colher. Deixar bem pertinho aqui para vocês, ó. Com o auxílio de uma colher, a gente vai colocar uma camada fina de massa. Ó, vem aqui. Como se fosse uma colher de sopa rasa. Se você preferir pesar, pode pesar. Você vai colocar aproximadamente 20 gramas de massa em cada cavidade. Não é para fazer um cookie muito alto. Posso rechear? Pode. Se você for rechear, eu sugiro que você leve para a geladeira. Assim que ela ficar firme, você vai já pesar as porções, bolinhas. Aí você abre o centro dela e coloca um pouco de recheio. E fecha. Como se fosse um brigadeiro recheado. Feito esse processo, você vai colocar esse brigadeiro. Que vai ficar maior aqui dentro. E vai dar uma pressionada levemente para ele pegar o formato da forma. Certo? Você vai deixar esses cookies no forno de 8 a 10 minutos. Precisa retirar quando ele ainda estiver macio. Então não deixe ficar muito firme ou seco para poder retirar do forno. Senão, depois que ele esfriar, ele fica duro demais. Então presta atenção nessa dica para você não errar o tempo de forno. Fica de olho. Enquanto isso, a gente já vai começar a preparar a decoração desses cookies. Como eu falei, é uma receita muito fácil. Então eu tenho certeza que você vai acertar em cheio na hora de decorar. O que eu vou precisar? Eu vou utilizar cobertura branca e vou utilizar corantes variados. Fiquem atentos para que vocês coloquem o corante próprio para chocolate. Quando for tingir, cobertura. Senão, você vai perder a sua cobertura. Tem dois tipos de corantes. Lipossolúvel e hidrossolúvel. Quando a gente fala em lipo, lembra de gordura. Que é quando a gente vai utilizar para coisas que tenham gordura. Chocolate, glacês em geral, você pode colocar também. De preferência, tudo que vai cristalizar, você precisa colocar o próprio para chocolate. Bom, eu tenho aqui cobertura branca. Eu vou colocar dentro do saquinho, que a gente vai derreter no micro-ondas. Eu quero fazer mais ou menos umas três cores, duas, três cores. Como eu já tenho a cobertura branca, uma eu vou deixar em branco e duas partes dela eu vou tingir. Vocês podem colocar tudo em saquinho separado ou derreter tudo no primeiro saquinho e depois porcionar. Eu já prefiro ir tudo separado, que eu acho que facilita o nosso trabalho. Esse saquinho, ele é o PE, polietileno. Vocês compram ele em lojas de artigos para confeitaria ou vocês compram também pela internet. O importante é que vocês olhem o tipo do saquinho que vocês vão usar. Nem todos podem ser levados ao micro-ondas. O problema não é o micro-ondas, é aquecer. Ele não pode liberar nenhum tipo de substância tóxica. Olha só, separei, porcionei ela. Vou levar agora para o micro. Potência, média baixa de 30 em 30 segundos. Cada 30 segundos eu vou parar e mexer. Não derreteu? Mais 30 segundos, até derreter completamente. O importante é que você se preocupe com a potência do seu micro. Não pode derreter com a temperatura elevada. Senão você não terá um derretimento. Você terá um cozimento. E aí você vai perder a cobertura de chocolate. E aí você não vai ter como reaproveitar. Ah, Silvia, mas eu posso reaproveitar para recheio? Não é ideal, porque você está alterando inclusive o sabor dele. Então prestem atenção na hora de derreter, para depois não passar a por. Vou colocar, dar uma paradinha aqui, para mostrar para vocês. Enquanto isso, olho no forno. Pode abrir? Pode. Não tem problema nenhum. Você não pode retirar, mas abrir para dar uma olhada pode. Dá uma parada e mexe um pouquinho. Já começou a derreter. Os outros também. Sempre eu coloco o saquinho aberto e eu viro a pontinha dele para cima, para não ter perigo depois de cair. Isso já dentro do micro-ondas. Como eu falei, a gente vai precisar de corante próprio para chocolate. Eu gosto de usar o corante em pasta. Se você quiser, tem outros tipos de corante. Lipossolúvel, você pode utilizar. Tem o lipossolúvel em pó. Tem de diversas maneiras. Uns que são um pouquinho mais líquidos, sabe? Só fica de olho se não é o hidrossolúvel, que é a base de água. A base de água, você também já vai lembrar disso. Água não pode no chocolate. Então, o corante, a base de água também não vai poder. Ok? Quantidade que você vai colocar do corante. O corante, gente, quando a gente está usando para chocolate, cobertura de chocolate, ele depois de seco, depois que você desmoldar o seu bombom, a sua barra, ou o que você estiver fazendo, ele vai subir pelo menos um tom. Então, se você gosta daquele tom, quer um tom pastel, aquele rosinha bebê, você precisa colocar sempre um pouquinho a menos. Deixe ele um pouquinho mais claro do que você vai precisar. Ok? Senão ele vai ficar muito forte. Ó. Eu acho que já deu. Dá só uma viradinha assim. Ó, derretido. Viu como o saquinho é mais fácil? Não fica sujando aquele monte de potinhos? Mexeu aqui também. E mexeu aqui também. Vou deixar um branquinho aqui de lado. E vou tingir duas cores para vocês verem. Vou usar um rosa. Vou pôr um pouquinho menos. Abre o saquinho. Colocou aqui. E mexe bem. Estou fazendo ele bem, uma cor bem mais forte, tá? Para destacar bastante na decoração, ó. Certo? Enrola aqui, ó. Se sobrar, não é para guardar na geladeira. Pode manter dentro do saquinho. Coloca dentro de um outro pacote e fecha bem. Guarda em local seco, fresco, longe de calor e longe de umidade. E vou fazer também um laranja ou um amarelo. Colocar uma quantidade bem menor, que eu quero tentar deixar ele um pouquinho mais claro. E mistura, ó. Tá vendo? Quero um pouquinho mais suave. Não quero aquele laranjão. O ideal é que vocês coloquem para secar na grade. Fácil, né? Enquanto tá esfriando um pouquinho, eu já vou pegar a forma que a gente usou para assar. Não precisa nem deixar esfriar completamente, mesmo porque a gente vai levar ele para a geladeira. Para fazer o miolo da flor, eu vou colocar a cobertura laranja bem clarinha. Corta a pontinha. E vamos preencher o miolinho da flor. Para a maiorzinha, que parece um copo de leite, eu vou colocar só o branco. Agora, a cor de rosa para fazer a pétala das outras. Agora, você vai pegar os cookies. Se você quiser colocar deste lado aqui, olha, para ele ficar mais delicado, porque aí eu fico com esse lado trabalhado atrás, tá vendo? Você pode vir. Se não, como são cookies, você só vai fazer isso aqui, ó. E vai apertar. Pode colocar aqui e vai levar para a geladeira. Na geladeira, essa forma vai ficar mais ou menos uns 5 minutos. Se você quiser agilizar a sua produção, você pode colocar no freezer por aproximadamente 2 minutos. Retira e desenforma. Vamos lá? Vou tirar do freezer. Como eu falei, você pode deixar na geladeira ou no freezer. Freezer, 2 minutinhos. Pronto. Geladeira, mais ou menos uns 5 minutinhos. Olha lá, ó. O que você tem que perceber? Que quando você pressiona o fundo, ele tem que estar bem firminho. Se percebeu que ele está macio, volta mais um pouquinho, que é sinal que não está seco. Uma ideia boa é vocês arrumarem caixinhas. Escolhe uma caixinha bem firme, que vai valorizar muito o seu produto. Tudo? Tchau. Tchau. Tchau.